Fala galera, aqui é o segundo capítulo da série de Sirius Sand que eu to fazendo E a minha opinião, essa aqui é a mais louca, é o capítulo mais frenético do jogo Vocês podem ver que eu não tenho muito dó Não tenho o coração mesmo, essa parte fica muito agoniante Esses homens bomba aí, me lembram muito de Irak Opa, tô no Cairo Oh, conquista Opa Correndo loucamente pelo mapa, como sempre Vamos procurar o que tem que fazer aqui nessa parada, que eu tô meio perdido Opa Se eu me lembro, essa parte é tensa demais Depois dessa galerinha aqui, uns coleguinha Treinado pelo Pelo Al-Qaeda Não tem nada pra entrar aqui Eu não sei porque eu tô voltando Mas, siga em frente Essa parte é tipo, salve quem puder Uh-oh 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 Corre, malu Uh-oh 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 Acho que acabou Quint, eu tenho um visual sobre o copo O que é o status do Alpha? Eu perdí o contato Em peças God damn it Any survivors? Negative, e é muito frio aqui para ir ao lado, eu estou indo para o professor Stein Copy that Watch your six, esse lugar provavelmente está cheio de aliens É que está cheio de alienígenas É que está cheio de alienígenas Praça da Destruição 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 Praça da Destruição